Um dos esportes mais antigos do mundo, a luta olímpica, chegou no Piauí recentemente. Desde 2016, um projeto social ensina o esporte aqui no estado e já começa a colher frutos desse trabalho. O Piauí subiu no pódio dos Jogos Universitários Brasileiros, os jubis, que aconteceu esse mês. Nós vamos conhecer agora quem é a Fabiana, a primeira atleta piauiense a medalhar em uma competição nacional na modalidade. Considerado um dos esportes mais antigos das Olimpíadas, a luta olímpica é bem recente no Piauí. E mesmo assim, o estado já tem atleta medalhista na modalidade. Prata na categoria júnior, até 76 quilos, a Fabiana foi pioneira no pódio, representando o Piauí nos Jogos Universitários Brasileiros. Os jubis, que foram realizados nesse mês de setembro em Brasília. A luta caiu como se fosse um paraquedas para mim, porque eu treinava judô. Então o meu professor chegou para dar uma aula experimental, para poder fazer a seletiva dos Jogos Escolários 2019. E foi daí que começou a minha paixão. Comecei a treinar e continuei. Estou bem focada, estou me preparando bastante para poder conseguir bons resultados. Para, próximo ano, ter vários desempenhos, conseguir chegar em uma etapa internacional e representar bem o Piauí. Com o objetivo de desenvolver a luta olímpica no estado, o projeto social criado pelo Rodrigo existe desde 2016. Que atualmente coordena mais de 20 atletas, em Teresina e em Esperantina. O wrestling, traduzido para o português, conhecido como luta olímpica, iniciou em dezembro de 2015 aqui no Piauí. Foi fundada a federação e ao longo desse tempo foi se desenvolvendo atividades na capital em Teresina e no interior do estado. Sobretudo na região norte. Ao longo desse tempo nós sempre tivemos participações nas competições escolares, de 2016 até esse ano. Só que aí as competições nas categorias adultas deram uma parada. E, posteriormente, nesses últimos dois anos, um ano e meio, veio essa retomada. Eu assumi a federação, assim como o presidente também ministro aula. E desenvolvendo para que a gente possa disseminar e oportunizar o esporte para o público piauiense. Ainda por ser um esporte novo, o incentivo ainda é pouco. Todo esse trabalho que é desenvolvido aqui é de forma voluntária, no ginásio do Tassara Menezes. Mas, sempre que possível, a Secretaria de Esportes tenta ajudar. Entretanto, ainda por ser... Estamos dando o passo inicial, nós precisamos de apoio para a parte de material, a parte da sapatilha, que é o material específico de treino, e as ajudas para as competições. E o exemplo da Fabiana não só destaca o esporte no Piauí, mas como também inspira outros atletas a seguirem os seus passos. O que fez me gostar muito desse esporte foi a minha prima, que me chamou para vir para cá. Aí, quando eu vim para cá, eu gostei muito. Aí, eu tento vir toda terça e quase. A questão do treinamento está muito boa, aí o professor me ajuda muito. Aí, eu vim para cá toda terça e quase. Ah, eu estou vendo que eu estou dando inspiração bastante para ele. Inspiração grande, porque... Cada semana que passa, eu tenho ansiedade para treinar, perguntando quando é o treino. Então, isso me deixou muito feliz. Segundo colocada no ranking de sua categoria, a Fabiana já está se preparando para as próximas competições, buscando continuar fazendo história e dar mais visibilidade à luta olímpica no Piauí. Estou muito feliz, porque é um esporte que está crescendo. Eu estou crescendo junto com esse esporte, eu e meu professor. A gente está dando bastante visibilidade aqui no Piauí. Não só no Piauí, mas fora do estado. Então, isso é muito importante para mim. Feliz. 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 Feliz.